MÚSICA 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 E o rabo vai acompanhar, o azeite que lhe pôr, não há melhor paletar. Na zona de bacalhau, simbolas e colas pisadas, também não vai levar, ou uma xadinha de açar. É fácil fazer, dá um pouco trabalho, é água a fermer, é coentrozear. Coentrozear e água a fermer, dá um pouco trabalho e é fácil fazer. Lembro-me quando era almoço, antes de ir para o trabalho, o verão pequeno almoço, uma boa assurda d'alho. Já a minha avó me dizia, pedrinho como assurda d'alho, para ser forte o amor. E tens força no trabalho, é fácil fazer, dá um pouco trabalho, é água a fermer, é coentrozear. Coentrozear e água a fermer, dá um pouco trabalho e é fácil fazer. Coentrozear e água a fermer, dá um pouco trabalho, é água a fermer, Coentrozear e água a fermer, dá um pouco trabalho, é fácil fazer. Já está. Obrigado, obrigado. Este é o de Beja.